No vídeo eu já vou te mostrar como você pode ganhar dinheiro com o Mercado Futuros operando, tá, pessoal, apostando na queda ou na valorização de um ativo. Esse vídeo é patrocinado pela Firedesk e é basicamente uma corretora de criptomoedas especializada em negociação de Mercado Futuros. E tem alguns benefícios para quem se inscrever aqui com o meu link, né, galera? Então, basicamente assim, ó, você vindo através aqui do canal, eles conseguem disponibilizar alguns benefícios para vocês. Exemplo, a partir do momento que você cria a sua conta, tá, galerinha, você recebe de bônus, tá, você recebe 4%, tá, pessoal? Por exemplo, você depositou aqui 100 reais, 100 dólares, aliás, você recebe, né, 4 dólares de bônus, limitando esse valor máximo a 600 dólares, tá? Então, pelo menos o depósito de 100 a 600 dólares, a gente conseguiu ainda mais, 1% a mais de bônus para vocês. Então, aqui a galera do canal vai receber 5% de bônus, exemplo, enviou 100 dólares para cá, em qualquer criptomoeda, você recebe 5% desse valor para começar a negociar. E se você fizer o KYC, você já ganha 2 dólares de bônus e, além disso, né, galera, um bônus de trade, se você movimentar 30 mil dólares aí, tá, pessoal? Você ganha aí 15 dólares para estar operando. E o grande benefício desses bônus, tá, o que acontece? Porque você pode usar o seu bônus para abater as taxas ali da corretora. Então, aquelas taxas que a galera às vezes reclama, você pode utilizar o seu bônus para estar abatendo dessa taxa e você pode retirar todo o lucro, né, a partir desse bônus. Então, vamos dar uma olhada aqui na minha conta, por exemplo. Eu estou com 80 dólares aqui de bônus e se eu fizer, por exemplo, 100 dólares, eu posso sacar os 20, tá? Então, tudo que eu tiver aqui eu posso estar sacando. Então, para você começar a operar, quais são os passos que você precisa fazer? A primeira coisa que você vai precisar é estar realmente enviando capital aqui para a Firedesk. Isso é muito simples, tá, pessoal? Você basicamente vai entrar aqui, né, entrando pelo meu link, é claro, e você vai apertar na sua carteira, né? Você vai vir aqui em Wallet. Feito isso, né, galera, vai ter a opção aqui de depósito e a gente vai estar clicando para conseguir realmente estar enviando um valor para cá. Então, agora a gente vai selecionar a moeda que a gente quer, né, e a rede. Então, atentos, né, galera, se você pode enviar aqui o STT ou qualquer outra, Bitcoin, Ethereum, tá? E você vai selecionar a sua rede da BSC ou da Tron e é muito importante prestar atenção aqui no seu endereço, né, para não enviar para a sua carteira errada, que uma vez enviado para a carteira errada, você pode perder o seu depósito. Então, muita atenção nessa parte, ok? Feito isso, você já está com o seu dinheiro aqui dentro. O que você precisa fazer? Você vai mandar essa grana, né, galera, aqui para a sua conta de contratos. Então, vamos deixar de novo aqui na nossa conta, ó, em Wallet, a gente vai pegar, tá, galera, aqui no dashboard, aliás, e vamos transferir para a nossa conta de contratos, ou seja, da nossa carteira para a conta, né, de contrato, que é a nossa conta onde a gente opera. Então, a gente vai selecionar a quantidade aqui de o STT ou, né, da moeda que a gente quer. Se você quiser converter aqui, por exemplo, o STT para outra moeda, perfeito, tá? E agora, como é que você faz para negociar? Clicamos em o STT, Futures, você pode comprar Spot por aqui também, né, mas o grande objetivo é realmente você estar operando aí no Futuros, tá? Então, olha só, aqui a gente tem algumas opções, é bem semelhante a outras corretoras, e aqui a gente tem o nosso gráfico. Então, a média móvel de 7, 25, 99 dias, você pode personalizar aqui, né, galera, como qualquer outro, tá? Então, você pode colocar aqui as suas configurações, o estilo que você gosta, etc. E a gente tem um gráfico aqui agora de 5 minutos do BTC, tá? E para operar, a gente pode observar aqui no canto direito, ó, que a gente tem aqui, ó, aqui em cima, a gente pode escolher, né, se a gente quer uma ordem isolada ou uma ordem, né, cruzada. Lembrando, né, que a margem cruzada a gente precisa ter um capital na nossa conta, ou seja, diminui, né, o risco da operação, digamos assim, porém você pode perder mais dinheiro, né, galera. Então, eu gosto que todo iniciante comece pelo isolado, tá? Então, somente o que você colocou na ordem pode ser liquidado. Aqui, você vai selecionar a alavancagem que você quer. A gente pode estar utilizando uma alavancagem de acesso 125 vezes aqui, basicamente, na Firedesk, tá? Eu aconselho quem está começando a utilizar uma alavancagem de 5 vezes, no máximo 10x, para começar a aprender e depois, né, que você entende o mercado, você pode ir tentando arriscar uma alavancagem maior se você achar necessário nas operações, lembrando que tem um risco bem maior. Então, aqui você pode abrir sua ordem a mercado, exemplo, quando o Bitcoin bater 20 mil dólares, você pode apostar na queda ou você pode abrir uma ordem aqui, né, a limite de mercado. E você pode estar conselhando o capital aqui que você deseja, né, galerinha, para apostar em uma ordem de queda ou uma ordem de venda, tá? Uma ordem de compra, aliás, ou uma ordem de venda. Então, como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem a nossa margem, né, que é 80 dólares. Então, a gente tem aqui as nossas taxas, olha só. Você pode observar, ó, o nosso tipo de taxa, ó, que é 0.034. Então, a gente pode entender que é uma taxa baixa para estar operando, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu posso, ó, eu vi que o Bitcoin agora no gráfico de 5 minutos deu uma queda bem forte. Eu acredito que ele vai, o próximo candle vai ser um candle de alta, né, galera, analisando o movimento dele aqui. Então, se a gente pegar, ó, vamos pegar o Bitcoin, tá? Eu acho que a gente pode ter agora um candle de alta, ok? E agora, basicamente, vai faltar 5 minutos para fechar esse candle. E eu vou abrir aqui uma ordem de longa, tá? Opa, alavancada em 20 vezes. Abri minha ordem, já foi aqui para baixo. Então, a gente pode ver, né, galera, que a gente tem aqui, ó, um amonte, né, a quantidade que eu coloquei. O preço de entrada, meu preço de liquidação, ou seja, se o Bitcoin bater 18.893 dólares, eu serei liquidado, ok? Aqui nessa operação, tá? E aqui, basicamente, a gente tem o meu ROI, né, o meu PNL. Ou seja, eu estou perdendo 0.92 dólares agora e estou perdendo 2% nessa operação. A gente pode observar aqui, né, galerinha, por enquanto. E algumas coisas que você tem que saber. Aqui eu posso programar um tank profit ou um stop loss. Então, eu posso colocar aqui, tanto em porcentagem, né, galera? Exemplo, quero... Se bater 25% de lucro na operação, eu quero parar. Então, ele já bota aqui, né, o preço que o Bitcoin teria que chegar para mim ter 25% de lucro. E o quanto eu ganharia nessa operação, né, caso ele batesse aqui os 20 mil dólares, que seria 18. E eu quero colocar um stop loss. Exemplo, eu acho que com 15% eu quero fechar para não correr mais riscos. Então, você perderia 11 dólares nessa operação. Aperto em confirmar e tudo certo. Ou você pode programar aqui o valor que você quer. Exemplo, fecheu 21 mil dólares, eu fecho a operação e boto 91% de lucro. Então, você pode fazer assim também, tá? Então, aqui você pode programar como você achar interessante a sua ordem, tá? Então, você vai ter que realmente fazer um gerenciamento de risco e entender. Depois, para estar fechando, né, você pode ou apertar quick close, ele já vai fechar a tempo de mercado. Ou, né, um fechamento avançado, digamos assim. Então, aqui o próximo candle falta 4 minutos ainda, falta um tempinho, né, galera, como a gente pode ver. E você tem que, basicamente, agora a gente tem que aguardar, né, um movimento do mercado para entender o que vai acontecer. Eu acho que agora a gente vai ter uma subida, pelo menos, analisando o gráfico de 5 minutos aqui. Vamos pegar o gráfico de 1 minuto, só para dar uma olhadinha mesmo, né, mas eu não gosto de operar no gráfico de 1 minuto. Então, analisando esse gráfico aqui, ó, de 1 minuto, acho que a gente vai ter uma apostinha para cima, beleza? Então, pegando o movimento aqui. Lembrando, galera, que qualquer dúvida que você tiver aqui para operar dentro da corretora, né, galerinha, você pode estar enviando aqui para nós. E lembre-se de utilizar o primeiro link da descrição para estar conseguindo operar aí na Firedesk. Então, é bem normal, bem tranquilo, como as outras corretoras. E, como eu falei, se você fizer o depósito, você ganha um bônus e você pode abater, né, pessoal, todas as taxas da sua conta de bônus. Então, isso também é muito interessante aí para você não perder dinheiro, né, e estar economizando com taxas e etc. Ok? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Se você ficou com alguma dúvida, quer começar a operar, ainda não entende muito bem o mercado. A Firedesk tem diversos benefícios, né, como eu mencionei para vocês, né, pessoal? Desde a questão das taxas mais baixas, até da questão também dos desenvolvedores terem sido participantes ali da Binance, do time da Binance. Então, tem vários benefícios a partir do momento que você investe aí pela Firedesk. Qualquer dúvida, deixa aqui no canal. Tamo junto, galerinha. É só o começo e vamos para cima. Valeu!